That's right Não, não adianta me convidar para sair, beber e barriar Me avisaram que eu ia sofrer Me alentaram, vai se arrepender O mundo é mau, só vai te machucar A vida com Jesus é bem melhor Mudei ouvidos, fui me aventurar Entrei a cara, a opção foi voltar Agora sei que sem Jesus não dá Estou voltando pra casar no meu bar Não, não adianta me convidar para sair, beber e barriar Eu tô falando sério Não insista que não vai rolar Já me decidi Para a igreja hoje vou voltar É lá o meu lugar Nem sei pra que fui me aventurar Jesus, te peço, me deixe entrar Em tua casa pra te adorar Sei que errei, mas me arrependi Estou aqui, abri a porta pra mim Que beleza demais Solta o sol de fundo aí Digão, pega essa mesma música aí Dele aí Essa música, fica junto com ele lá, Pânico Essa música é super interessante, né? Parece que o Pânico tá convidando ele, né? Não adianta, Pânico, convidar ele para beber e ir pra balada Porque ele já está, né? Como é que fala essa letra certinho? Fala essa letra, como é que fala? Adianta me convidar, né? Pra beber, sair e farriar Porque eu já me decidi e voltei pra casa de Deus Viu, Pânico? Não adianta você querer convidar ele pra ir pra balada Pra ir pra festa Ele já está resolvido Já tá firmado, né? Levi Júlio Prazer imenso Pela primeira vez no programa A Companhia Art Show Quanto tempo já que você tá fazendo essa carreira gospel? Tiago, é o primeiro CD, né? O primeiro CD que eu tô produzindo Tem sete músicas prontas já Mais um mês e já está aí no mercado Pra todo mundo conferir aí Sertanejo Universitário Gospel Muito interessante Tem muitos jovens que estão precisando, assim De ouvir músicas boas, né? Então aproveita o espaço Fala o telefone de contato Pra quem tiver a fim de contratar O Levi Júlio Para fazer um evento, né? Gospel Sertanejo Universitário Gospel Então é um negócio bem animado E sempre também levando a palavra de Deus Pode falar o telefone de contato 44-9865-8932 Beleza, então Aguenta mais um pouquinho, então Já já você volta Cantando, agitando Mais um sucesso no programa A Companhia Art Show Beleza? Solta o som aí, ô DJ Quero falar agora da empresa Espaço Novo Móveis de Sarandi São duas lojas, tá? E só lá você vai encontrar Tudo em utilidades do lar para você, tá? Eu vou chamar o VT promocional da semana Aí você vai conferir as promoções Me marca os endereços E os telefones do Espaço Novo Móveis Roda na tela, vai! Alô galera do programa A Companhia Art Show Estou na loja Espaço Novo Móveis Da cidade de Sarandi E vamos conferir agora então As promoções da semana Jogo de cozinha Quatro peças Paneleiro duplo Armário Armário para geladeira Balcão com tampo Por apenas R$ 959 a vista Ou R$ 95,90 mensais Super promoção No jogo de sala de jantar Mesa com seis cadeiras Mais aparador Por apenas R$ 999 Ou R$ 99,90 mensais Para sua sala ficar ainda melhor Home Teacher Supremo Por apenas R$ 699 a vista Ou R$ 69,90 mensais Promoção Balcão de pia Com pedra Por apenas R$ 219,00 a vista Super promoção No guarda-roupa Três portas De correr Com pés De R$ 399,00 Falando que assistiu Art Show R$ 299,00 a vista Ou R$ 29,90 mensais Espaço Novo Móveis Com duas lojas Em Sarandi Avenida Cuiabá 1254 Jardim Esperança Telefone 3274-1230 E a loja 2 Avenida Londrina Com o número 1247 Jardim Independência 2 Fone 3035-4496 Espaço Novo Móveis Espaço Novo Móveis Da cidade de Sarandi Valeu Emerson Pela parceria do programa Companhia Art Show E para você de Sarandi De toda a região Pode conferir Essas promoções Está visitando As lojas Da rede Espaço Novo Móveis De Sarandi Quero falar agora Da empresa Rede Guanabara De Gás São 7 lojas Sem Maringá Tem Paissandu Tem Sarandi Mandaguari Marialva Nova Esperança São 15 lojas A matriz Fica em Paissandu Então na hora Que você precisar De Gás De Água Você pode dar preferência Para essas empresas Para essa rede Rede Guanabara De Gás Eu vou falar Os telefones E os endereços E vocês vão marcando Na agenda Do seu celular Ou na agenda Da sua casa A loja matriz Fica em Paissandu Rua José Faleiro Maia Número 560 Em Maringá Tem uma loja Na avenida Nudo Ribeiro da Rocha 5265 Em Maringá Também tem na avenida José Alves Nendo Número 840 Em Sarandi Fica localizado Na rua Cuiabá Número 940 Em Marialva Marialva Fica localizado Na rua Marinho Cristani Número 24 Em Maraguari Na rua Engenheiro Alceu Cesar Número 657 Em Maringá Também tem na rua Rio Guandu Número 567 Em Maringá Também tem na avenida Doutor Alexandre Rasgula F 1328 Avenida São Domingos 697 Avenida Cacagawa 1935 Avenida Mandacaru 2767 Em Nova Esperança Avenida 14 de Dezembro Número 67 Então Essas são as lojas Rede Guanabara de Gás Com 7 lojas de Maringá E toda a região Tá? Pode dar preferência Fala que assistiu o comercial Né? O programa Companhia Art Show Você vai ganhar um desconto Na hora da compra Então tá O cantor Levi Júlio Está fazendo a participação No programa Companhia Art Show Ele que é um cantor Sertanejo Universitário Gospel Né Pânico? Então você tenta chegar nele Para convencer ele Para ir para a balada Que ele vai te convencer Para ir para a igreja Esse é o pânico Vamos curtir mais um sucesso Então Do Levi E daqui a pouquinho Mais um bate-papo Com ele Tá? Vamos curtir então Levi Júlio No programa Companhia Art Show Eu não sei o dia Não sei a hora Mas sei que ele virá Pode ser agora Pode ser amanhã Então fique ligado Fique preparado Para quem não vier O apocalipse Está se cumprindo A cada dia que se passa Está chegando a hora Em que a igreja irá subir Será grande alegria Para aqueles que subirem Tristeza e desespero Para quem vai ficar aqui Eu não sei o dia Não sei a hora Mas sei que ele virá Pode ser agora Pode ser amanhã Então fique ligado Fique preparado Para quem não ficar Eu não sei o dia Não sei a hora Mas sei que ele virá Pode ser agora Pode ser amanhã Então fique ligado Fique preparado Para quem não ficar Se você não tem certeza Pode ser agora Pode ser amanhã Todo dia Toda hora Levi Júlio No programa A Companhia Art Show Muito gostoso Está recebendo você Nesse programa Trazendo também A palavra de Deus Para todos Todo pessoal Que está assistindo o programa Agora Ele é um cantor Sertanejo Universitário O gospel É forte o telefone De contato Então Levi Para quem quiser contratar Seu trabalho É só entrar em contato 44 98 65 89 32 Beleza então Muito mais uma vez Muito obrigado Pela participação No programa A Companhia Art Show E em breve Você pode retornar Para agitar o pessoal Aí Tiagão Posso dar dois recadinhos Quero mandar um abraço Para minha esposa Que está assistindo Josiane Deus abençoe E para minha filha Que nesse final de semana Completa um aninho Parabéns Pega o nome dela Isabela Isabela Parabéns Isabela Um anjinho E pode ter Bênis de saúde Sucesso Sucesso para você também Boa sorte Para você na tua carreira Deus abençoe vocês Beleza então Continuando com o programa A Companhia Art Show Nesse clima Quero falar Do Disque Entrega A Pizza Promoção de segunda a quinta Pizzas A partir de 14,90 É isso mesmo E com a menor taxa De entrega Em Maringá Somente 2 reais Você pode ligar Você pode fazer seu pedido Que somente 2 reais É a taxa de entrega Para qualquer parte de Maringá É isso mesmo Disque Entrega O telefone está na tela 3228-0200 Avenida São Julio da Cidadeu 721 Jardim Imperial Jardim Imperial 2 E a promoção Funciona da seguinte forma Falando que assistiu O programa A Companhia Art Show Você não paga A borda da pizza É isso mesmo Então Disque Entrega A Pizza Pode ligar E pode experimentar Você também O Pânico Esse ano de 2012 A Festa do Pânico Completa uma década É isso mesmo 10 anos de sucesso A Festa do Pânico E nesse ano De volta ao CTG É isso mesmo Vai ser dia 14 de novembro A partir das 21h Eu quero chamar então agora O vídeo promocional Para você marcar Todos os pontos de vendas As promoções As atrações Também Tá Então Décima Festa do Pânico Na tela Roda Maringá Vai entrar em pânico Agressivo e sound Apresenta Apresenta Uma das festas Mais esperadas Do ano Está de volta Completando Uma década De sucesso Décima edição Festa do Pânico De volta As suas origens No CTG Em Maringá Décima festa do pânico O maior rual Com os melhores BJ's e carros De som automotivo Já visto em todo o Paraná O dia 14 de novembro Véspera de feriado Às 22h No CTG Em Maringá E mais Um super trio elétrico Com uma mega iluminação E um super tela E atenção Carros com som acima de dois alto-falantes De 12 e 4 cornetas O motorista e o carrão não pagarão E atenção Os 300 convites antecipados ganharão um copo personalizado da festa Pantos de vendas Top Glass Center VIP TNT alto-falantes My Friend Sound Edge Sound Val Filme D6 Audio System Casa do Sol Frajola Sol E 3 Matos Décima festa do pânico O dia 14 de novembro Véspera de feriado Às 22h No CTG Em Maringá No CTG Em Maringá Realização Tiago Eventos Tour 2012 Vídeo Z Vídeo Z Vídeo Z